Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nas rapidinhas do Alta Renda. Gente, nas rapidinhas de hoje eu quero falar sobre o Neon, que vai lançar agora o seu cartão de crédito. Então o Neon lançou aí, para quem é cliente do Neon no seu aplicativo, uma raspadinha, onde você raspa e você vê a novidade lá, que ter o seu cartão de crédito, a possibilidade, onde você poderá ter a possibilidade de ter o cartão Neon na modalidade crédito. Que agora junto com o Neon está o Banco Rotoratim, que inclusive completou 100 anos de existência, não é verdade? Então o Banco Neon colocou algumas regrinhas lá que podem ajudar a ter o cartão de crédito, mas não é garantia. Então ele colocou que você pode ter o cartão de crédito se você fizer compras com o seu cartão de débito atual, se você tem investimentos com o banco, se você movimenta a conta do banco e se você utiliza o cartão virtual. Então atingiu esses quatro patamares aí, a sua possibilidade de ter o cartão de crédito em primeira mão se torna maior. Mas não garante na análise de crédito que você atingir esses quatro pontos, você consiga ter o cartão de crédito também. Um dos pontos também, eles falam que você tem que atingir a meta de 10 compras no mês. Então quem atinge lá as 10 compras com o cartão no mês, atinge lá os benefícios da conta Neon, ativa os benefícios do mês, que vale por 30 dias. Também tem a possibilidade de conseguir aí ter o cartão de crédito. Mas vai entrar por análise de crédito, o Banco Rotoratim é muito exigente, o Rotoratim é um banco exigente demais na sua análise de crédito. Então eu acredito que vão vir por aí também uma análise mais profunda aí junto ao Neon, tá? Então vamos aguardar o lançamento oficial do cartão Neon, mas já está no forno, já vai sair por esses dias aí, deve já ter os burburinhos do cartão Neon sendo lançado oficialmente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.